É a estação melodia do Cabrilova, tá bom, Neto? Hoje um abraço pra você aí, mestre. Um abração pra você aí, que é uma capa, hein? É uma coisa boa, tá bom, Neto? Chegou fortíssimo por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, Cabrilova, tá bom, Neto? Hoje um abraço pra você, tá tudo beleza contigo? Justo tranquilo por aí, Neto? Ok. Ok, positivo, Dentinho, Cabrilova, São Paulo. Retorno, Rádio Operador Neto, por oitava, Macapá. Show de bola aqui, Netinho. Graças a Deus, todo mundo com saúde. Graças a Deus, tudo na Santa Paz por aqui. Tá bom, Mocanudão? Bom domingo pra você. Tá bom, boa. Semana que vai entrar aí, abençoada aí pra todos nós. Por aqui, liguei o rádio agora há pouco, botei um alô ali no grupo e deixa eu ver se alguém me ouve. Deixa eu ver se o Neto Velho daí chega em algum lugar. Ok, Dentinho? Deixo com o senhor. Rádio Operador Neto, por oitava, Macapá. Tua sintonia. Não, porque era, tá bom, eu tô... É claro, rapaz, eu tenho aqui que o senhor usou aqui como é o Céu, rapaz. É, 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 o policial aí, vamos aqui, rapaz, o senhor via, olha só de, né, aí, 910, 20, 910, 20, aqui, eu tenho o Cabrilo, hein? Tá, mas, tá, só, já, fica, não, é, tá, eu, tô, explica aí. Tá, bom, entendo, tá, não, 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 Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Ok, bom dia, só um minuto QSL, ô Dentinho QSL, conta o comentário Falando aí com o Teoset, SSB 140, Lafayette É o rádio que tem a caixa de madeira Rapaz, eu tive um bichão desse, viu cara? Tive a honra de ter um bicho desse na minha mesa, viu? Há muitos anos atrás, hein? Há mais ou menos uns 30 anos atrás Eu tive um danado desse na minha mesa, tá bom? Teosat, SSB 140, Rádio Bonitão, né? Naquela época era difícil pra fazer o chucrute dele Hoje o pessoal brinca aí, né? Coloca DDS, coloca Spander É coisa do outro mundo, hein? Estamos vivendo numa outra época agora, tá bom? QSL aí, microfone original Chegando muito bem por aqui, tá bom? Ô Dentinho, show de bola, hein? Eu não posso te falar teu sinal Porque meu rádio aqui, rapaz Tá meio ponteiro, não tá Correspondendo ao sinal que o pessoal tá chegando, ok? Acho que o SMIT tá meio preso Não sei se é porque eu tô falando pouco no rádio Mas eu já tô de olho no outro SMIT que tem aqui do meu lado Que o rádio não tá bom Eu tô pensando em trocar aqui pra ver o sinal do povo real Beleza? Eu tô com cobra 148 GTL Tô transmitindo aqui com uma Mais ou menos na modulação em torno de 7 a 10 watts 7, 10 watts A potência do cobrinha Tá bom? E uma delta loop de 3 elementos Fiquei delta loop de 3 elementos A mais ou menos 8 metros do chão Mais ou menos 8 metros de altura Tá bom, macanudo? Mas show de bola, cara Chegando muito bem por aqui Tá bom, Netinho? Netinho, deixa eu atender Parece que é Taboão da Serra que chamou Deixa eu atender o colega que tá Taboão da Serra Eu já vou ter a sintonia novamente, ok? Colega que pediu oportunidade Bom dia, um abraço É Neto por 8ª Macapá Peraí, vamos botar ordem aí na casa Que o negócio bagunçou Beleza? Muita gente chamou, hein? Muita gente chamou Eu escutei 2ª Região Escutei colega Da ilha de alguma coisa Mas tá saturando muito Mas deu pra entender Ilha de alguma coisa E o outro colega da 4ª Região Eu vou fazer o seguinte Eu vou até 2ª Região Agora 2ª Região E quem mais eu ouvir aqui Eu vou anotar E vou tentar contestar por aqui Tá bom? Tá bom da Serra? Devolvo a palavra Com a permissão dos demais Neto, 8ª Macapá Positivo Aí fica melhor desse jeito aí 2ª Franca Chegou de camarote por aqui Só um minutinho aí Tem um colega que tá saturando Aqui, amigo É ilha de alguma coisa Tá saturando teu equipamento, ok? E tá saturando bastante Tá bom? No primeiro momento eu entendi Ilha de alguma coisa E na segunda agora Já não entendi quase nada Tá bom? Chega forte Porém tá saturando o colega aí, tá? Amigo da cidade de Franca, São Paulo Bom dia, um abraço Neto, 8ª Macapá Positivo Neto Oitava região Chegando limpo e cristalino por aqui também Chegando de belíssima fora Propagação permitindo Graças a Deus Ela tá dando uma oscilada Oi, escutei assim Oi, escutei assim Oi, Daniela, Daniela Eu acolhendo o meu município a moto Bom dia, Rodolfo Raposão, Zona Sul, Zadamaro Ele me escutou por lá não Acho que ele me escutou não Vou fazer um xiz aqui Tá meio ocupado aqui Daqui a pouco ele vem entrando Você viu a bota aí? A bota tá com o tempo, hein? A ficada aqui, ó, beleza? Agora eu te liguei ela aqui, ó Pra acunha, a diretariazinha aqui, beleza? Sim Já vou ver se eu já A diferença é grande, hein? A diferença é grande pra mim aqui Normalmente o áudio O áudio chega muito alto Quando você ligar aí Beleza, beleza Vamos lá Mais alguém? Mata 5DC, 2321 Gradoque, por São Paulo Bom dia Bom dia, Gradoque 2321 Bom dia pra você Desculpido E se você cumprimenta Tem mais um solicitando aí Vou deixar de você E como você tá um pouquinho mais longe A gente aqui E colega quer te ouvir também Ok, CSL Bom dia, forte abraço Um abraço Bom domingo A senhora, toda a família Bom dia, forte abraço E também a todos os colegas Amigos, companheiros Que a PQRV é discutindo essa frequência Por aqui é a Papa Xingu Do ICR 2321 Rádio Operadora Bradoque Por segunda Essa é a Papa da Capital Bom domingo a todos E forte C3 Beijo contigo novamente, amigo Ok Tô tendo aí uma estática Na frequência aí Quem tá me ouvindo? Positivo Positivo Corujão Positivo Tô na escuta Por aqui Ele ouvindo muito bem Você O Braddock O Raposão Escutando toda a turma aí Ok Corujão Devolvo ao senhor Neto Macapá Ok Ok Tô tendo aí um Se quer o batimento Aí do canal 19 aqui Os dois Dezoito Hora Pra cima Pra baixo aqui Mas tô tendo muito bem Aqui meu colega Macapá Eu Não sei se você também Tá ouvindo Tem uma Mas estática Atrapalhando a gente Vem no poder Ok Corujão Tô copiando a estática Mas não atrapalha não Isso é normal Da propagação Tá bom Meu amigo Tô te ouvindo aqui Choro e bola Macapá Hoje começou o dia Ensolarado Solzão bonito aí Tá bom Pra quem tirou o dia Pra tomar um banho de rio Hoje acertou Viu Sol aqui Tá bonito Aqui no Domingão Aqui por Macapá Oitava região Ok Corujão Vê se quer CL Neto por Macapá Ok 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 Lanta É Hoje eu não vejo Se eu consigo Tomar coragem De colocar Outra antena Aqui no local Tô com uma antena Mosa Em cima da casa Meu amigo Por isso eu que pareço Tô com uma antena Maria Mole Na base Lá em cima Da casa Que positivo Tá chegando aqui Local Cara Teu sinal é local Pra mim aqui Tá bom Teu sinal é local Aqui por oitava Macapá Tá bom Corujão Só corrigindo aí O QRA é Neto Ok Novembro É Cotango Oscar Ok N de Nicarágua É de Europa T de Toronto Ó de Oceania É o Neto Aqui por Macapá Tá bom QSL aí Maria Mole Tá trabalhando Bonitinho aí QSL Tá fazendo muito milagres Na cena Quem é o amigo Que tá aí por Macapá Bom dia É o Neto Neto Tem um colega Modulando aí Ok Olá Tô conseguindo ouvir Muito bem Você Muito bem Até mais Também Aqui no local Ok Mota Grande abraço Pra você Teve um outro Colega Que deu Bom dia Bom dia É Corujão Foi São Paulo E Mota Lá Por Macapá Lá Tati Tipo 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 Tchau, tchau.